Olá, eu vou te apresentar o colchão Vitale Derval Colchões. Ele possui 31 cm de altura e é composto pelo molejo contínuo Maxpring Irval, um bloco único de molas entrelaçadas submetidas a um processo de alívio de tensão. Ele possui a espuma D20 e a Eco Spumer Bal, uma espuma sustentável de alta densidade, garantindo maior durabilidade ao produto. O revestimento do tampo é em tecido malha, caracterizado pelo seu toque macio, proporcionando uma sensação maior de conforto e liberdade de movimentos durante o sono. Ele possui o suporte de peso individual de até 140 kg e é considerado um colchão confortável. É a qualidade Derval dentro da sua casa.